Então nem aí, um milhão de veículos devem circular pelas principais rodovias que dão acesso a BH desde hoje até domingo. Por isso que eu tô chamando a atenção de vocês, que os motoristas devem ficar atentos porque a previsão é de muita chuva. Né não, Faula? Conta pra mim como é que é a previsão do tempo pra quem tá voltando de BH, pra quem tá passando por aqui, como é que vai ficar? Exatamente isso, Stanley. A previsão é de muita chuva em Minas até domingo, o que aumenta o risco de acidentes. A Polícia Rodoviária Federal informou que o maior movimento de carros deve ser agora à tarde e também na noite de hoje, quando o volume de chuva também é maior. Aí os motoristas devem redobrar a atenção porque o asfalto fica escorregadio. Stanley, a polícia diz ainda que é preciso tomar aqueles cuidados velhos que todo mundo acaba esquecendo nessa ânsia de voltar pra casa. Um deles é manter a segurança, aquela distância de segurança do veículo da frente, tomar cuidado com as ultrapassagens e, claro, respeitar a velocidade da via. Vale lembrar, Stanley, que na tarde dessa terça-feira, algumas estradas que dão acesso à capital já apresentavam retenções. Na BR-381, por exemplo, na chegada do Espírito Santo, o trânsito ficou bem lento em um trecho de 10 quilômetros, entre a ponte do Rio das Velhas e o Trevo de Ravena. Já na BR-040, quem vinha de Brasília pegou um engarrafamento provocado por uma manifestação de moradores que pediam uma passarela lá na região do Vale das Acácias, em Ribeirão das Neves. Ao todo, Stanley, 950 homens da Polícia Rodoviária Federal atuam nas estradas durante todo o feriado, munidos de 31 radares móveis e 150 bafômetros, Stanley. Ô, Rangel, e aí me chamava a atenção do telespectador aqui, que o motorista que é flagrado a essa velocidade, qualquer um acima do que permite a lei, mas o motorista flagrado a velocidade, como você viu anteriormente, é 195 km por hora, ele não é um motorista, ele é um infrator. Agora, eu achei a multa tão baixa, 800 reais, Stanley, se não me engano, você falou, foi esse valor, né? Exatamente, 800 e poucos mil reais. É muito baixo para quem coloca em risco a vida de tantas pessoas, né? É uma velocidade de 195, não é isso? É um infrator, né, Rangel? É um criminoso, eu diria. É um criminoso. É um criminoso. Porque a lei diz que quem assume a possibilidade, o risco de cometer a outra pessoa algum tipo de mal ou dano, ele responde pela proporção da culpa, do dolo. Então, tá aí, o cara que tá dirigindo a 195 km por hora, ele não tem controle do carro que ele tá dirigindo, né? Ele não tem controle. Não é isso, Rangel? Isso aí, Stanley, daqui a pouco eu volto. Então, à sua disposição. Minerado, hein?